Como se tornar uma pessoa melhor ou como saber se eu estou me tornando uma pessoa melhor? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato e vamos entender melhor esse conceito? Eu estava aqui estudando, refletindo um pouco sobre isso e, bom, se você me acompanha há algum tempo ou se é esse o primeiro vídeo que você assiste meu, de qualquer forma, eu tenho quase certeza, quase certeza, né? É, absoluta, quase certeza, de que você quer se tornar uma pessoa melhor. Afinal de contas, senão você estaria vendo outras coisas, você não estaria vendo aqui um vídeo de, talvez, desenvolvimento pessoal e tudo mais, não é? E a real é que a gente tem tantas ferramentas hoje que a gente fica meio perdido de saber como se tornar uma pessoa melhor e como saber se a gente está se tornando uma pessoa melhor, não é? E aí eu refletindo aqui, veja bem, olha que interessante. Bom, talvez você pegue aí e pense, cara, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Por quê? Bom, porque eu estudo pra caramba, é uma forma de se tornar uma pessoa melhor? É, mas calma. Eu, pô, esses dias eu mandei uma pergunta pro cara lá, pro Thiago, e o Thiago me deu uma resposta, nossa, fez todo sentido pra mim, me tornei uma pessoa melhor. Saí de um relacionamento ruim, percebi tudo que eu errei, puta, me tornei uma pessoa melhor. Saí de uma empresa, né? Porque eu errei lá, tal, ou alguma coisa nesse sentido, ou me ferrei, porque me ferraram. Saí de lá uma pessoa melhor. Bom, então, qual que é a premissa de qualquer uma dessas ferramentas que nós olhamos e falamos, hum, me tornei uma pessoa melhor. Estou orgulhoso, já vi muito isso, né? Nossa, eu estou tão orgulhoso de quem eu estou me tornando esse ano, né? Bom, qual que é a premissa básica disso daí? A premissa básica de achar que está se tornando melhor a partir dessas ferramentas é olhar para a exposição que você está tendo à ferramenta, certo? E acreditar que aquela ferramenta se internalizou em você e a partir de agora você age com base nisso. Bom, vamos deixar mais claro. Você se ferrou no seu trabalho, agora você aprendeu algo e você não vai se ferrar de novo. Você leu algo, você entendeu aquele algo, você agora sabe lidar quando aquilo acontecer. Ou você perguntou alguma coisa para o Tiago ou para qualquer pessoa, teve uma puta sacada, uma puta resposta, falou, cara, agora eu sei como lidar com a situação quando ela aparecer. E legal, e faz sentido, faz um puta sentido. Por isso é tão importante o vídeo que nós estamos vendo agora, né? Que eu estou fazendo aqui para vocês, que você está assistindo. Mas, Tiago, esta é a forma, esta é a forma real, essa é a forma correta, adequada de se pensar? Não, nem a pau. Esquece isso. Por quê? Pense o seguinte, quantas vezes... Me imagina o seguinte, vai. Eu acho que isso vai se encaixar na vida de muita gente. Você se decepcionou amorosamente, tá? Você foi lá, teve um relacionamento com alguém, aí você se decepcionou, por qualquer motivo que seja. Aí você pegou, pô, não vou mais cair nessa, não vou mais, aprendi, não vou mais cair nessa. Aí, bom, aparece uma pessoa, talvez o não cair nessa é não se relacionar com aquele tipo de pessoa. Bom, aparece aquele tipo de pessoa, você cai nessa e você, de novo, está num relacionamento ruim. Bom, como que você se tornou uma pessoa melhor ou está se tornando uma pessoa melhor? Bom, com certeza não. Logo, qual é a falha lógica dessa premissa de se expor a tudo isso, como a esse vídeo, como a um curso meu, de outra pessoa e tal, e já se intitular como uma pessoa melhor? Nós, na verdade, pegamos a excitação do conhecimento novo ou a dor do conhecimento novo e intitulamos como uma melhora. Porque isso faz com que a gente, inclusive, se sinta muito melhor caso a gente esteja aprendendo algo novo e também caso a gente esteja passando por uma dor muito profunda, né? Mas qual que é a falha aí? A falha é que não, você não se tornou uma pessoa melhor e não tem ainda como saber se você se tornou uma pessoa melhor. O que você pode saber é que agora você, talvez, seja uma pessoa mais sábia. Você tem aquele conhecimento, você tem aquela ferramenta, mas isso não quer dizer que você vai ter a qualidade, o amadurecimento ou a personalidade de aplicar aquilo, certo? Então, basicamente, é. Você pode ir lá, ler um livro, vai. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E uma das premissas lá é, por exemplo, como mudar a opinião de alguém. Você aceita a opinião da pessoa e você pergunta e aí você vai lá e faz a pessoa se questionar e aí, quando não, ela está pensando como você. Beleza, perfeito. Você sabe isso? Sabe. Você agora é uma pessoa melhor? Bom, você acredita que é. Aí você está lá no meio de uma discussão e quando não, a pessoa te faz um ataque, pum, tudo desaba. Você não consegue aplicar aquilo, não é? E aí, o que acontece? Você ataca a pessoa ou você fala isso e fala aquilo. Bom, beleza. O conhecimento já não serviu de nada. Como, no caso, da pessoa que você falou. Nunca mais vou me relacionar com esse tipo de pessoa. Pá, está lá você apaixonado ou apaixonada de novo por essa pessoa. E o maior problema disso tudo, um dos maiores problemas, eu acho que eu já falei muito até disso em aulas, no portal, no Reflexões e tal, que é o seguinte. O maior problema é que, quando você se expõe a um conhecimento, acha que se tornou melhor por aquele conhecimento, e aí você se depara com um dilema na sua vida e não dá certo, não funciona, você acha que o problema está na técnica, no conhecimento, e não em você que não aplicou aquele conhecimento. Ou seja, você acha, ah, então não foi o suficiente. Tá? Então, talvez você vá lá e cumpre mais cursos, mais livros e uma porrada de coisa. Não pelo motivo correto de cada vez mais saber mais, mas não, porque você acha que o que você sabe não é suficiente, no sentido de que, ah, eu já fiz e não deu certo, né? Porque sempre é insuficiente, mas a diferença é, eu fiz e não deu certo. Então, esse conhecimento não funciona, né? E você vai ver muito isso. Leia comentários de vídeos, por exemplo. Você vai ver muito isso, não é? E aí, bom, você cai nesse dilema, nessa falha lógica. Então tá, Tiago, se esta não é a forma de eu saber que estou melhorando, ou seja, disposição ao conhecimento, estudar e tal, como que eu sei? Bom, da forma mais óbvia. Quando o dilema se apresenta a você novamente, como você lida com ele? Melhor ou pior? Ponto final. Esta é a discussão. Agora, isso é muito difícil. Pare pra analisar. Sabe por que é tão difícil? Porque aí, você não está mexendo naquela gostosura de eu aprender alguma coisa nova. Você está lidando na mudança real do seu comportamento e da sua personalidade. Ou, melhor, mudança real do seu comportamento, amadurecimento da sua personalidade. E o que acontece é que a gente resiste a isso. Logo, a gente resiste. E quando a gente não aplica, certo? A gente busca todos os motivos externos possíveis pra justificar aquela não mudança. E pronto. Mas eu continuo achando que eu estou lidando melhor com aquele dilema. Logo, esse é um cuidado que eu, por exemplo, tenho que ter muito. Por quê? Porque a partir do momento que, por exemplo, eu leio bastante, leio bastante, eu estudo muito, sim, é a essência do meu trabalho. Agora, eu tenho que estar muito atento pra se esse conhecimento ele se traduz na vida real. Tanto que, por exemplo, qual que é o papel do Reflexões? Por que o Reflexões existe, né? Pra você que talvez não saiba, é o Clube do Livro do Thiago Brigado. Meu Clube do Livro. Onde eu pego o livro e eu estudo ele com vocês. Certo? Então, por exemplo, uma aula, um capítulo tem pouco, uma hora de conteúdo. Tá? Por quê? Porque é como eu falo no começo da aula. Não é? Eu falo que é o lugar onde a gente se aprofunda no livro e traduz esse conhecimento de forma prática pra sua vida. Ou seja, não adianta nada eu me expor ao conhecimento se eu não tiver a abertura, a flexibilidade pra olhar para a realidade e instalar aquele movimento na realidade. Se esse movimento fica dentro da minha cabeça, ele me contamina. Porque é como se eu sempre achasse que fiz algo que eu, na verdade, não fiz. Então, eu abri o livro, aprendi, beleza? Mas na hora H eu não sei fazer. E é interessante porque, por exemplo, você pode até pegar tenta fazer o seguinte, assista um vídeo qualquer. Se você for assinante do portal do Reflexões, desce no forno que convida a ser. Se for, vai lá, assista uma aula. Pega lá uma coisa que te impactou pra caramba. Quando pegar, quando você fala puta, olha que demais isso, pausa e tenta explicar. Tenta explicar com as suas próprias palavras. Você vai ver ali um grau de dificuldade que você não tinha percebido pela excitação do novo aprendizado. E esse é um sinal não de que você não sabe, porque você ainda tá aprendendo, claro. E isso faz parte do aprendizado. Então, não é que você não sabe, mas é que, na verdade, aquilo está ainda acontecendo dentro de você. Então, não adianta pular da excitação do aprendizado pra... Mudei. Sou uma pessoa melhor. Não. Tem muitas etapas pra você observar. Me expus a esse conhecimento. Essa é a forma de você entender a leitura, o estudo e tudo mais. O conselho, o erro. Me expus. A mudança, ela está na ação, no movimento prático, maduro na vida. Então, me expus. Agora, eu preciso buscar uma forma de internalizar e você pode começar explicando isso pra ver se você resiste. Porque, veja bem, tem vezes, o que acontece? Erra, você erra. Exemplo, você passou por um relacionamento ruim. Aí você saca tudo que você fez de errado. Só que aí, a partir do momento que você vai explicar, você vai ver que sua cabeça vai te julgando desculpinhas de tipo, mas eu fiz isso também porque a pessoa fez tal coisa. Bom, se você acha que você errou, mais errou com base no que a outra pessoa fez, você vai errar de novo. Porque se a pessoa fizer aquilo com você de novo, você vai errar. Então, você não errou, você acha que você reagiu da forma correta. Como você se tornou uma pessoa melhor que isso? Não, você não se tornou. Então, bom, por isso que existe o Portal, por isso que existe o Reflexões, por isso toda semana tem conteúdo novo lá. Porque a discussão, ela não acaba. Ela é necessária. e ela é cada vez mais necessária. Porque principalmente hoje no mundo tão confuso, com tanta coisa ruim acontecendo. Péssimos conhecimentos, coisas que te tiram do centro. Então, a ideia básica desse vídeo é que você olhe para a ferramenta real de mudança prática na tua vida. como eu sei que eu estou me tornando uma... Como eu sei que eu me tornei uma pessoa melhor? Como eu sei que eu estou me tornando uma pessoa melhor? Né? Como eu me torno uma pessoa melhor? Olhando as dificuldades práticas que acontecem na vida e como o meu movimento de reação se instalou, aconteceu. E se ele tem conexão com aquele aprendizado que eu acreditava que de fato tinha me melhorado. porque se não tiver, não, você não melhorou. Você apenas ficou feliz por aprender algo novo ou escapou da dor por ter passado por uma dor muito difícil e me tornei uma pessoa melhor e deixa eu parar de pensar nisso. Faz sentido para você? Me deixe saber nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ver isso. Se inscreva, dá o like aí para aparecer para mais pessoas. E como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima com a hashtag Aula do Burigato.